Boa tarde a todas! Hoje eu venho mostrar pra vocês um ponto bem fácil, bonito, que fica muito bom em casaco de bebê, como em adulto. Aqui eu fiz, ele se chama casinha de abelha. Aqui eu fiz a casinha de abelha em ponto pequeno, tá vendo? E aqui num ponto maior. O que eu vou ensinar pra vocês agora é o ponto maior, tá? Que é a mesma coisa, só que aqui no ponto maior, eu coloquei um número de pontos aqui na minha agulha, divisível por oito, mais um pontinho e mais o ponto de borda. No pontinho da casinha de abelha menor, aqui eu coloquei múltiplo de três e mais os dois pontos de borda, tá bom? Então, vamos dar início ao nosso ponto. Eu fiz aqui um cordão de tricô, só para darmos início ao ponto. Então, eu faço um ponto de borda, eu faço em tricô. Agora, eu vou fazer seis pontos meias. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora, eu vou tirar um ponto sem fazer em tricô e o meu fio continua atrás do meu trabalho. Então, eu venho aqui, tiro um ponto sem fazer em tricô. Faço novamente mais seis meias. Tiro um ponto sem fazer em tricô, vou assim até o final da carreira. Olha, terminando a carreira. Três. Quatro. Cinco. E seis. E o meu ponto de borda. Na carreira do avesso, nós vamos fazer toda em tricô. E tirando o nosso ponto sem fazer, olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui tá o meu pontinho que eu tirei sem fazer da carreira anterior. Continuo tirando. Agora, em tricô e o meu fio tá na frente. Continuo. Seis tricôs. Quatro. Cinco. Seis. Tiro um sem fazer. Vou assim até o final. Terminando a carreira. Três. Nós vamos tirar o ponto sem fazer, sempre, tanto do direito quanto do avesso, em tricô. Vou fazer a terceira carreira da mesma forma que a primeira. Agora, meu ponto de borda, faço seis pontos meias, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha, eu vou tirar novamente em tricô e continuo dessa maneira até o final. Terminando a carreira. Por que que eu volto antes de terminar? Porque as iniciantes, pra elas verem como termina, tá? Se vocês conhecem esse ponto com outro nome, eu não sei, que eu faço muito tempo esse ponto. Eu conheci como casinha de abelha. Olha, meu ponto de borda, tô na quarta carreira. Nós vamos fazer esse processo, repetindo essas carreiras, por oito vezes, tá? Nós estamos na quarta, então, eu vou fazer mais quatro carreiras assim. E vou mostrar como nós vamos fechar a casinha, olha. Tiro ele sem fazer em tricô. Vou assim até o final. Volto em meia, volto em tricô, volto em meia e volto com vocês, tá? Vou adiantando o trabalho. Olha, fiz as sete carreiras. Pegando exatamente como peguei na primeira, na segunda, na terceira, na sétima. Aí, você fala assim, ai, Marisa, me perdi, não sei que carreira que eu estou. Só vir aqui do avesso e contar, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tô vindo pra oitava, tá? Então, eu voltei com vocês na oitava, porque nós vamos pegar o ponto sem fazer de uma outra forma. Então, na oitava carreira, vocês vão fazer da seguinte maneira. O ponto de borda. Os seis pontos em tricô. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Só na oitava carreira que vocês vão pegar diferente. Vocês estavam tirando pela frente, né? Então, agora, você vem aqui por trás, olha. Tá vendo? E tira ele sem fazer. Por trás. Novamente. Seis tricôs. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Agora, você não vai tirar ele pela frente. Você vai tirar por trás, olha. Você vem com a agulha aqui atrás do ponto. Vou fazer assim pra vocês verem melhor, ó. Tá vendo? E tiro... E tiro... Sem fazer. Novamente. Dois. Três. Só na oitava carreira que vocês vão... Pegar por trás o ponto sem fazer. E não faça ele. Tira ele sem fazer, pegando por trás, olha. Tirei. Três. Cinco. Seis. Novamente. Tirei. 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 Não é difícil de fazer esse ponto. Bem facinho. Agora, a nona carreira, nós vamos fazer em tricô e vamos trabalhar o ponto que tiramos sem fazer. Então, eu venho aqui, faço agora seis meias. Nos seis meias, eu faço seis tricôs, olha. Dois, três, quatro, cinco e seis. O ponto que eu tirei sem fazer, eu não vou fazer ele pela frente, eu vou fazer ele por trás também, olha. Eu pego ele aqui atrás e faço o meu ponto tricô. Venho e continuo fazendo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Novamente, pego ele por trás e agora eu faço ele em tricô. Vou assim. Caminhando dessa maneira até o final da carreira. Lembrando que na oitava carreira eu tiro ele sem fazer pegando por trás e na nona carreira eu faço ele em tricô pegando por trás também. Vou explicar por que que eu faço isso. Se eu pegar o meu ponto pela frente, ele vai ficar um Vzinho. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo que ele forma um V? E eu quero que ele forma um cordão, olha, torcido. Tá vendo aqui? Olha. Aqui dá pra ver melhor até. Tá vendo? Ele fica torcido, ó. Por isso que eu pego na oitava carreira e na nona, ele por trás, ele fica um cordão, ó. E aqui, se eu pegá-lo pela frente, ele vai ficar um V. E não é isso que eu quero. Então, eu volto ele pra agulha, fiz isso pra mostrar pra vocês. Por que que eu não pego pela frente? Então, eu venho aqui por detrás. Por trás. E faço em tricô. Tá vendo? Ele torceu, olha. Agora, ele não ficou mais em V. Ele ficou torcido. Entendeu? É dessa maneira que eu faço a minha casinha de abelha. Se ela é certa ou errada, se tem receita falando de outra forma, eu não sei. Eu sei que eu faço a minha assim. Agora, a décima carreira. Vou fazê-la todinha em ponto meia. Meu ponto de borda, eu faço em tricô. E o restante da carreira, toda em meia. A décima carreira, em ponto meia. E volto em seguida. A décima primeira. Vem e faço novamente toda ela em tricô. Vem e faço a décima primeira em tricô. A décima segunda, que é o avesso, eu volto em meia. Em ponto meia. E volto em seguida com vocês. Então, eu fiz a décima primeira em tricô. A décima segunda em ponto meia. E agora, a décima terceira, nós vamos desencontrar o ponto, tá? Então, nós vamos fazer. Meu ponto de borda. Agora, eu vou fazer três pontos meias. Um. Dois. Três. Vou tirar um ponto sem fazer em tricô. Faço seis pontos meias. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tiro um sem fazer em tricô. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um sem fazer em tricô. Seis meias. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um sem fazer em tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um sem fazer em tricô. Três. Dois. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tiro novamente. Um sem fazer em tricô. E vou terminar com dois pontos meias. Um. Dois. E o meu ponto de borda. Olha porque que eu falo do ponto de borda. Olha como ele fica bonito aqui no canto do trabalho, tá vendo? Pra costurar ele fica até mais fácil. E você não avança no desenho. Volto em tricô. Vou fazer dessa forma. Até. Chegar na oitava carreira. Novamente. Vou fazer mais oito carreiras aqui, tá? E volto em seguida com vocês. Olha, indo pra oitava carreira novamente, tá? Onde eu vou torcer o ponto. Pego ele aqui por trás. Meu ponto sem fazer. Quando eu aprendi esse ponto, eu era muito jovem ainda. E ele ficava em vezinho, tá? E eu modifiquei por minha conta. Como diminuir as carreiras também por minha conta. Eu vou explicar sem que eu terminar aqui. E vocês também podem aumentar as carreiras, tá? Entre uma casinha e outra. Torcendo. Por isso que eu tô falando. Se alguém tem a receita, vai ver, vai falar. Marisa fez tudo errado. Mas é da forma como eu faço. Antigamente, a gente não tinha, assim, revistas, essas coisas, né? Você aprendia uma com a outra, com uma vizinha, com uma tia, com uma avó. Era assim que eu aprendia os pontos. Por isso que tem muito ponto que eu não sei, não, do ponto. Sei fazer. Tchau. 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 Interrompi porque acabou a bateria da máquina. Olha, terminei. Agora eu venho aqui. Vamos forçando a carreira, né? Que cada oito a gente muda. Vamos fazer em tricô. E fechando a casinha. Venho aqui por detrás. O que eu estava falando pra vocês é o seguinte. Quando nós fazemos a casinha com seis pontos, esse intervalo com esse outro aqui, pode ser feito com seis carreiras também, e não com quatro, tá? É isso que eu estava falando pra vocês. E a de três, a casinha de abelha com três, que eu vou fazer com vocês também, que eu vou mostrar. Vocês façam com essa distância. Ou menor, se quiser. Aí vai depender de vocês. Se querem fazer uma casinha maior, vocês façam. O intervalo entre uma casinha e outra também pode ser maior, vocês façam. Então, que eu falo o intervalo, que são carreira do direito e carreira do avesso em tricô e meia. Aí fica a critério de cada um. Eu estou fazendo essa daqui com três. Que na realidade seriam seis, né? E o três que eu falo aqui, olha. Seriam seis. Aqui daria quatro, olha. Um, dois, três, quatro. Seriam mais duas carreiras dessas aqui. Também fica muito bonito. Mas como eu estou fazendo uma amostra, e vou fazer a pequena também, pra não ficar uma amostra desigual, eu estou fazendo dessa forma. Olha, terminando. Eu vou voltar em meia. Essa aqui deveria ser a décima oitava, acho. Volto ela toda em meia. Porque cada oito carreiras, nós mudamos o pontinho, tá? Então, eu vou adiantar aqui, e volto em seguida com vocês. Olha como ficou. Depois, vocês vão voltar na primeira carreira novamente, onde nós começamos com seis meias, tá? Agora, eu vou fazer a casinha de abelha menorzinha. Então, eu vou fazer, meu ponto de borda é a mesma coisa, tá? Vou fazer três meias, um sem fazer em tricô. Três meias, um sem fazer em tricô. Assim, até o final. Olha, terminando a carreira. Um sem fazer, um meia, e o meu ponto de borda. Eu volto igual. Vou fazendo assim, até chegar na sexta carreira. Quando eu chegar na sexta, eu volto em seguida com vocês pra mostrar. É tudo igual, só vai mudar a quantidade de pontos da casinha, tá? Olha, eu faço três, tiro um, dois. Estou na segunda carreira aqui, tá? Vou adiantar o trabalho, e volto em seguida. Chegando na sexta carreira. Um tricô. O que eu tirei sem fazer, eu pego por trás. Três tricôs. O ponto sem fazer, eu pego por trás, tiro sem fazer. Lembrando que o outro era na oitava carreira. Esse de três, menorzinho, é na sexta carreira, tá? Lembrando que vocês podem fazer do tamanho que quiserem. A gente muda conforme a gente gosta, né? Eu aprendi de um jeito, e hoje faço de outro jeito. Gosto mais desse jeito que eu faço. Outro ficava em V, você terminava ele do avesso e não do direito. E eu gosto de terminar, de fechar ele em palitinho, né? Torcido do lado do direito. Então, olha, terminando a sexta carreira. A sétima, eu vou fechar a casinha. Então, faço ela toda em tricô, olha. Um, dois, três. O que eu tirei sem fazer, eu faço em tricô. Pegando por trás. Igual nós fizemos a grande. Um, dois, três. Vou assim até o final, volto a carreira em meia e volto em seguida. Olha, fiz a carreira meia. Na carreira de baixo, eu faria, eu fiz mais uma carreira em tricô e voltei em meia. Nessa, como é menorzinha, eu não vou fazer, tá? Então, eu vou fazer agora desencontrando a casinha. Então, eu faço um tricô, agora eu faço um meia, tiro um ponto em tricô sem fazer e faço três meias. Um, dois, três. Tiro um sem fazer. Vou fazer assim até completar as cinco carreiras. Na sexta, eu volto novamente com vocês. Cheguei na sexta carreira novamente. Então, nós vamos fazer. Um, dois, três. Tiro o meu sem fazer, pegando por trás. Dois, três. Tiro ele sem fazer, pegando por trás. E a sétima carreira. Fazemos em tricô. Pego o que eu tirei sem fazer, pegando por trás e faço ele em tricô. Um, dois, três. Um, dois, três. É só isso o pontinho. Bem fácil, gostoso de fazer. Ele rende, conforme você vai fazendo, você vê seu trabalho render. Vou assim até o final. Volto em meia. E volto em meia. E volto em seguida. Olha. Terminada a carreira em meia. É assim que fica o ponto. Lembrando que você pode optar por fazer esses gomos maiores ou menores. Então, eu fiz aqui menor, pra você ter uma noção. Aqui, eu já fiz ele da mesma largura desse aqui. Tá vendo? Com quatro pontinhos. E olha. E ele com menos pontos. Então, o de três, vocês podem fazer assim. O de seis, vocês podem aumentar mais duas carreiras. Em vez de quatro aqui, seriam seis. Então, seriam seis aqui e seis aqui. Em tricô. Em tricô do lado direito. Tá certo? E na casinha de abelha número três, com três pontinhos, vocês podem fazer com quatro. Que foi feita aqui nessa de seis. Deu pra entender? Aqui, quem manda, é vocês que vão mandar. Da forma como vocês vão querer fazer. Ou com menos, que ela também fica, a casinha de abelha. Ou assim. E assim, ó. Tá? Por hoje é só, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Que eu não tenha atrapalhado a cabeça de vocês. Falando demais. Mas, dei duas opções da casinha pra vocês. Uma maior e uma menor. Tá certo? Obrigada. Se gostou, deixam um joinha aí. Se não gostou também, aceito. Compartilhe o vídeo. Toquem no sino. Se inscrevam no canal, para que eu venha crescer com o canal. E que eu possa vir a fazer mais vídeos pra vocês. Deus abençoe a todas. Um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.